Bem mais que as forças poderias Que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és início, meio e fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conhecer E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Com uma flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Em amor Por amor Sua vida entregou Meu Jesus Humilhado foi Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Em amor Bem mais que as forças poderias Que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que as forças poderias Bem mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conhecer E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor Por amor Sua vida entregou Meu Jesus Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Eu soube em mim Eu soube em mim E amor Por amor Por amor Sua vida entregou Meu Jesus Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Eu soube em mim E me amou